Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Bruno Brusti, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fez o seguinte questionamento sobre o programa Identidade Jovem ao secretário nacional de juventude, Assis Costa Filho. Ele fala, vou a um festival e entrei em contato com os organizadores. Disseram que é preciso levar a ID Jovem impressa. Eles podem exigir isso? Olá, Bruno. Um grande abraço para você e para todos aí no Rio Grande do Sul. Na verdade, não há exigência legal para a apresentação impressa do ID Jovem. Se você tiver o seu cadastro na plataforma digital, basta apresentar ele no seu smartphone. Caso você opte por não apresentar no smartphone, aí é necessário o impresso para que você demonstre que você está cadastrado no programa. Você optando por estar com ele impresso ou ele no smartphone, o acompanhamento do documento oficial com foto é obrigatório. A Lara Daniel, de Santo Antônio de Pádoa, no Rio de Janeiro, quer saber. Para emitir a ID Jovem, a renda mensal é de até dois salários mínimos, somando a renda total da família ou é por pessoa? Oi, Lara. Obrigado pela sua participação. Pergunta muito pertinente. Você terá direito ao ID Jovem com renda familiar de até dois salários mínimos. Não é renda per capita. Todos os integrantes da sua família, juntos, tendo dois salários mínimos mensais, lhe dará o direito a ter o ID Jovem em todos os seus benefícios. E se você quer saber mais sobre as ações do governo federal, escreva para Por Dentro do Governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br Informe seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta para a gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri